Muito bem, meninos. A nossa aula terminou. Até para a semana. Ah, e não se esqueçam do Festival de Talentos. E vocês, o que vão fazer para o Festival de Talentos? Eu ainda estou a pensar, mas eu acho que vou fazer uma dança. E tu? Eu? Eu vou cantar. E tu, Nepe? Vais fazer o quê? Diz lá, Nepe. O Kepe vai apresentar ao Festival. Mas e tu, Nepe? Eu? Eu vou cantar. Boiçam. Oh! Eu não tenho nenhum talento especial para apresentar no Festival de Talentos. Você sempre diz que tem muitos talentos. Nepe, anda no esconder do talento. Sabia que nós não podemos esconder os nossos talentos, mas sim trabalhar neles? Ah, é isso mesmo. Eu já sei o que vou fazer no Festival de Talentos. Uhul! Ai, ai. Isso eu quero ver. Também eu. Venha descobrir qual é o talento do Nepe no Festival de Talentos. Uau! 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 Obrigado.